Estamos de volta ao vivo, direto do Complexo Cultural do Porto Seco, acompanhando o desfile das escolas de samba do Grupo Intermediário A, do Carnaval de Porto Alegre e região metropolitana. Agora estamos com novos colegas entrando na nossa cobertura. Lá na concentração está o Pia, acompanhando então o início de Unidos do Guajuviras. Pia, boa noite! Muito boa noite, Nilton Silva, muito boa noite, Sérgio Peixoto e Kizzi. Estamos aqui na concentração da Unidos do Guajuvira, que já se prepara para entrar aqui no Complexo Cultural do Porto Seco. Essa que já é a segunda maior comunidade aqui do Rio Grande do Sul, só perde em número de pessoas para restinga. Unidos do Guajuvira vem lá de canoas. Boa noite, Nilton Silva. Boa noite, Pia. E você está com quem aí? Eu estou aqui com o Hélio, que ele é percussionista. Ele já sai desde o início da União do Guajuviras, em 91. Como é que iniciou essa escola, Hélio? A escola começou com uma banda. A gente ensaiava numa rua, na frente da casa, onde o pessoal se reuniu. E naquele ano, eles se juntaram e resolveram fundar o Guajuvira. No próximo ano, a gente conseguiu uma quadra junto com a prefeitura e voltamos a trabalhar. E já no ano 91, já saímos como escola. Não discutimos no título. Em 93, a gente conseguiu chegar a Porto Alegre. E já no primeiro ano que a gente disputou o grupo de acesso, a gente foi campeão. E dali a gente continuou. Tivemos altos e baixos, caiu, desceu, subiu. Tivemos perto de subir para o grupo especial. E continuamos na luta. Passamos um tempo fora e agora estamos voltando. Vai Deus de 2011 que nós estamos batalhando para tentar chegar ao grupo especial. Vamos ver se esse ano a gente consegue. Obrigado, Hélio. Bom desfile. Muito obrigado. Para vocês também. Bom trabalho. Obrigado. É com você, Milton Silva. Bom, Pia, que legal isso aí. Acompanhar a história de uma escola de samba, como o caso de Unidos Guajuvias, contada por um integrante lá da bateria. Isso. Muito envolvido, né? Muito legal, muito interessante. Já traz um pouco da história. Antes da gente da escola entrar, já traz um pouquinho da história dela. É legal. E lá na dispersão, eu dou um boa noite para a nossa colega Thais Baldasso. Ela que está chegando aí para essa cobertura de Carnaval da TV. Boa noite. Boa noite a todos. Muita gente chegando aqui no Complexo Cultural Porto Seco. A terceira escola, como foi noticiado, está entrando na avenida. E as pessoas já estão empolgadas, curtindo o Carnaval em Porto Alegre. Muita gente deve chegar por aqui ainda para curtir até o fundo do Carnaval. O tempo está previsto para 7 horas e 10 minutos da manhã desta segunda-feira. Então tem muito Carnaval no pé, tem muita gente aproveitando aí para curtir a folia em Porto Alegre. Valeu, Thais. Seja bem-vinda aí. E a gente prometeu. E agora vai lá. Só imagens do Esquenta. Com o amor da família, com a Juvia. E emoção, sua história na avenida. Reconstruindo o futuro pelos trilhos desse chão. Morada do sonhar, sob o sol pelos meu povo, no Guaíba navegar as margens da estação. Terão em firme trajetória, o regimento militar fez alcançar a emancipação. Florecendo tua força em união, o progresso chegou, tua estrela se pôs a brilhar. Florecendo tua força em união, o progresso chegou, tua estrela se pôs a brilhar. Florecendo tua força em união, o progresso chegou, tua estrela se pôs a brilhar. Meu município tem grande valor, segurança e saúde, ao morador, a terra do avião. Tem educação, vou embora, vou embora, comunidade solta a voz, pulsando firme na cadência da nação. Está aí, entrando na Avenida Unidos do Guajuviras. A escola foi fundada em 6 de janeiro de 1991, as cores verde, branco e ouro. O símbolo da escola é o gavião e duas mãos unidas. Presidente, Paulo Roberto Rodrigues, carnavalesco, o Cebola, diretor de carnaval, é a comissão de carnaval, André Santos, Andi Lee, Kleber Barcelos, Maurício Santos e Márcio Rodrigues. Diretor de harmonia é o Mano, intérprete é o Cezinha Senha, que a gente viu há pouco aí no enredo. Vou a Canoas, 75 anos inovando a caminho do futuro. E a escola está chegando na Avenida com 17 alas. E como é que está o samba de Unidos do Guajuviras? E como é que está o samba de Unidos do Guajuviras? O belo estado vem samba, em cada sorriso ou olhar, Vestígios da parte, a mistura de raças. E o município tem grande valor, segurança e saúde, Amorador, a terra do avião. Em educação, voando alto, vai ir lançando o ar. Eu quero ver a comunidade! Comunidade solta a voz, pulsando firme na cadência da nação. Vem cumprir sua missão, representando a nossa gente. Feche o mando com as cores da bandeira, Eteriza o teu nome no cenário mundial. Trazendo a Copa ao planeta carnaval, O caminhão voa alto pra comemorar 75 anos de canoas, Resteja, recebe o nosso parabéns em poesia, Com o amor da família, Guajuviras. O caminhão voa alto pra comemorar 75 anos de canoas de canoas, Resteja, recebe o nosso parabéns em poesia, Com o amor da família, Guajuviras. Que emoção! Que emoção! Duma história na avenida, Reconstruindo o futuro pelos trilhos desse chão, Morada do sonhar. Sob o sonho do meu povo aí pra caminhar, As margens da idade, É que tem, é que tem, é que tem, é que tem. Virou em firme e trajetória, O regimento militar fez alcançar, Emancipação, Florecendo tua força em união, O progresso chegou, Tu estrelas se pôs a mear, Tá lindo, tá lindo. Prosperou, Salve o negro, Salve o negro do ouro, Salve o negro do ouro, Tu bela música, tu vem samba, O progresso chegou, Tu estrelas se pôs a brilhar, Prosperou, Salve o negro do ouro, Definado em seu bailar, O belo riscado pensa, O Maurício, que era o presidente da escola, E o macho, esse que é do Guajuviras, Que é o filho do seu Paulinho, Seu Paulinho que é o presidente. Uma comissão de carnaval, Toda ela vinda da Imperatriz Dona Leopoldina, Toda essa comissão de carnaval, Enredo desenvolvido pelo presidente Maurício, Que também no Leopoldina desenvolvia os enredos da escola, Escreve muito bem, Sabe o que faz, Sabe o que diz, Sabe a proposta, Organograma literalmente comprometido com o enredo, A escola promete, E o Guajuviras, Podem ter certeza de uma coisa, Corre, E corre muito, Ali vem o presidente Maurício, Para também brigar pelo título, Do carnaval do grupo A, Unidos do Guajuviras, Sérgio, Uma escola tradicional do carnaval de canoas, Vem trazendo, Já impunha no seu nome, O nome de um bairro bem tradicional de lá, Que é o bairro Guajuviras, E ela tem, Esse ano, Essa qualificação de trazer uma pessoa tão entendida de carnaval, Quanto o Maurício, Que montou um departamento, Como já foi dito no início, O Andi Lee, Que entende muito de composição, Que está entrando também agora dentro de uma área, De questão de organização, E diretoria de carnaval, E vem junto com o irmão do Maurício, Que é o André, Que também está engajado nesse trabalho, Bem qualificado, Que o Guajuviras está trazendo. É um carnaval com uma arrancada muito forte, A gente percebe, Entendeu que o enredo, Que a história toda está contida, E vem na cabeça da escola o Maurício, Isso aí é muito peso, Muito peso mesmo, Porque o Maurício conhece muito o carnaval, E trazer Maurício Santos, Na cabeça da escola, É sinônimo, De que vem muita coisa boa por aí. E a comissão de frente também, Ela vem, A gente já consegue visualizar, Que ela vem sendo conduzida pelo Simon, Que faz um trabalho muito qualificado a nível de dança, Inclusive ele está ali de branco, Na frente da escola, Então a gente já sabe que vem boas surpresas, Porque atrás da comissão de frente, Já vem uma alegoria, Que provavelmente deve fazer parte dessa coreografia, A representação da comissão de frente, E muito timidamente, A gente já consegue ver logo atrás também, Dessa alegoria, O casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, Que é a Daiane Uxuca, Um casal também muito qualificado, Ambos já passaram pelo grupo especial de Porto Alegre, Ela, o ano passado, Ainda veio na Imperatriz, Dona Leopoldina, Ou seja, Continua trabalhando com, Sempre presidente Maurício, E vem aí agora empunhando, O pavilhão da Unidos do Guajubiras, E tem na cabeça da bateria, O Leonardo, Renomado lá em Canoas, Que já passou por várias escolas, Ritmista também em Porto Alegre, O Nado, Que tem uma bateria muito forte, Uma característica dele, A gente já está vendo aí, Desde o seu início, Chama muito mesmo a atenção, Do que a Guajubiras está propondo, Já na arrancada do seu desfile, E ao mesmo tempo, O Samba Enredo, Com assinatura do Vitinho, Vitor Nascimento, Vem muita coisa boa por aí, Com certeza, O progresso chegou, Tu estrelas de coisa brilhar, Prospero, Sábio Negri do ouro, É o final em seu vai lá, No belo, You sadu, Vem samba, O progresso chegou, Tu estrelas de coisa brilhar, Prospero, Sábio Negri do ouro,